Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o sistema endócrino, sistema muito importante. Esse sistema é formado por tecidos e por órgãos que secretam substâncias que são chamadas de hormônios. E essas substâncias, elas acabam interferindo no metabolismo, no funcionamento do nosso organismo. E são sobre essas glândulas que nós vamos iniciar a nossa aula, mostrando aonde que ficam localizadas as principais glândulas do corpo humano. Então, observem, por favor, as nossas glândulas endócrinas. Então, nós temos a hipotálamo, uma glândula importante que ajuda no controle da hipófise. E a hipófise que vai controlar as diversas glândulas que nós temos aí no nosso organismo. A hipófise é dividida em duas partes. A adenipófise, que secreta os hormônios, e a neurohipófise, que recebe os hormônios do hipotálamo, mandando, então, as informações para os outros órgãos. Em seguida, vocês estão observando aí a tireoide. Essa glândula é muito importante porque controla o metabolismo do nosso organismo. Ela produz as tiroxinas T3 e T4. Em seguida, vocês estão observando a paratireoide. Essas glândulas menores, elas controlam a taxa de cálcio na corrente sanguínea. Tanto a paratireoide como a tireoide, elas são controladas pela hipófise. Então, na verdade, o hormônio produzido na hipófise, ele vai através da corrente sanguínea até a tireoide, até a paratireoide. E, em seguida, nós vamos ter o funcionamento dessa glândula. A inibição da produção dos seus hormônios ou o estímulo da produção dos seus hormônios. Agora, vamos observar as outras glândulas que nós temos no nosso organismo. Então, nós temos o timo, glândula que ajuda na produção das células sanguíneas, células de defesa. Os nossos linfócitos são produzidos nessa glândula. A adrenal é encontrada acima dos rins. Essa glândula produz os hormônios que controlam também as características sexuais. Nós temos o pâncreas, uma glândula que produz a insulina, o glucagon, que ajuda no controle da taxa de glicose no sangue. E as glândulas femininas? Nós temos aí os ovários. E as glândulas masculinas? Nós temos aí o testículo. Essas diversas glândulas que nós mostramos, elas controlam, como eu já citei, muitas atividades que nós temos no nosso organismo. Doenças, como por exemplo a diabetes, é controlado pelo mau funcionamento da glândula, como no caso pâncreas. Agora, como é que ocorre esse controle das glândulas? Existe um sistema de retroalimentação, que nós chamamos também de feedback. Uma glândula estimula uma outra glândula, um outro órgão, uma outra parte do nosso organismo. E essa outra parte estimulada, ou outro órgão estimulado, responde, como nós vamos verificar agora, a ação de duas glândulas, a hipófise e a tireoide. Então, observem a retroalimentação ou o feedback entre essas glândulas. O hipotálamo, através do seu trato nervoso, estimula a hipófise, região anterior da hipófise, que nós chamamos de adenohipófise. E com isso, a hipófise começa a produzir um hormônio conhecido como TSH, hormônio tireototrófico. Esse hormônio, através da corrente sanguínea, chega até a glândula tireoide e estimula a glândula tireoide, fazendo com que essa glândula comece a produzir os seus hormônios, o T3 e o T4, que são conhecidos também como tiroxinas. Então, a tireoide começa a produzir as tiroxinas, T3 e T4. Esses hormônios atuam no metabolismo da célula, acelerando a sua atividade. E, em seguida, nós teremos a resposta da tireoide em relação à hipófise, inibindo a produção da hipófise. Essa resposta é o que nós chamamos de feedback ou retroalimentação. Então, acompanhem, por favor. Os hormônios tireoideanos, o T3 e o T4, como a sua taxa foi aumentada na corrente sanguínea, devido ao estímulo da hipófise em relação à tireoide, eles agora inibem o hipotálamo. Inibem o hipotálamo para que esse também venha a inibir a hipófise, diminuindo a produção do TSH. E, com isso, nós teremos uma diminuição da produção dos seus hormônios tireoideanos, que é o T3 e o T4. Então, como nós acabamos de observar, a tireoide só começa a produzir os seus hormônios a partir do estímulo da hipófise. Quando a tireoide aumenta a taxa dos seus hormônios na corrente sanguínea, ao mesmo tempo, a hipófise é inibida pelo sistema nervoso, diminuindo a produção dos seus hormônios, diminuindo, então, a sua ação em relação à tireoide, que também diminui a produção dos seus hormônios. Então, esse conjunto de atividades das glândulas é o que nós chamamos, então, de retroalimentação do sistema endócrino. Agora, um outro processo importante, conhecido como ciclo menstrual, também é controlado por vários hormônios. Entre eles, nós temos os hormônios da hipófise e os hormônios ovarianos. E é sobre esse ciclo menstrual que nós vamos conversar agora. Então, observem os principais hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Então, os hormônios da hipófise, nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Os hormônios do ovário, nós temos o estrógeno e a progesterona. O ciclo menstrual, normalmente, ele tem a duração de 28 dias. Durante esses 28 dias, ocorrem alterações nos ovários e no útero da mulher. Essas alterações são controladas por aqueles quatro hormônios que eu citei para vocês. Então, na verdade, o ciclo menstrual é dividido em duas fases. A primeira fase, que é uma fase germinativa, e a segunda fase, que é uma fase secretória, uma fase de secreção dos hormônios, onde existe a preparação do útero para abrigar o embrião, se ocorrer uma gravidez. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a fase proliferativa do ciclo menstrual. Então, observem agora a ação do FSH, produzido pela hipófise no ovário. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, nós vamos ter aí o FSH agindo nas células ovarianas, que são conhecidas como folículos. As mulheres apresentam de 600 mil a 1 milhão de folículos, que começam a passar por um amadurecimento a partir da sua menarca. Em seguida, o folículo começa a se desenvolver e começa a produzir o estrógeno, hormônio que vai inibir o FSH. Então, percebam, a hipófise produz FSH. Um folículo é estimulado, um folículo em relação aos milhares de folículos que nós temos no ovário. E as células foliculares vão amadurecendo e passam a secretar o estrógeno. O estrógeno agora sai do ovário e através da corrente sanguínea chega a hipófise e inibe o FSH. Por quê? Porque o FSH estimula os folículos. Se ocorrer uma inibição do FSH, outros folículos não irão passar por um processo de maturação durante o ciclo menstrual. Então, é apenas um folículo que sofre a maturação. Em seguida, nós vamos ter agora a ação de um outro hormônio da hipófise. Observem. A hipófise agora produz o LH. Esse hormônio ajuda no processo de maturação do folículo, ocorrendo, então, agora a liberação do óvulo. Então, ele estimula a ovulação, a liberação do óvulo. Observem que isso está acontecendo na metade do ciclo. Nós temos um ciclo de 28 dias, então, no décimo quarto dia, é onde nós vamos ter a eliminação do óvulo, que vai esperar o espermatozoide para ocorrer a fecundação. Após o décimo quarto dia, o que nós vamos ter no ovário? Após a liberação do óvulo, nós vamos encontrar as células foliculares que restaram, que é chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo, que passa a produzir um hormônio conhecido como progesterona. Então, o ciclo menstrual, ele tem 28 dias. O primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Lembrando que na metade do ciclo, décimo quarto dia, é o dia da ovulação, então, é o dia fértil da mulher. Nesse décimo quarto dia, o óvulo vai ser liberado e ele vai aguardar o espermatozoide, ocorrendo ou não a fecundação. Então, após o décimo quarto dia, o útero agora está muito mais proliferativo, está muito mais desenvolvido devido à produção da progesterona e do estrógeno. Pelas células do corpo lúteo, do corpo amarelo. Então, nós vamos ter o desenvolvimento do endométrio, o desenvolvimento de vasos sanguíneos para abrigar o possível embrião, se ocorrer, obviamente, a fertilização. Então, agora vamos acompanhar as modificações no útero, como vocês vão observar a ação dos hormônios no desenvolvimento do útero. Então, observem, o endométrio, do primeiro dia da menstruação até o décimo quarto dia da menstruação, ele vai se desenvolvendo. Vai ocorrendo aí a proliferação das células do útero. Décimo quarto dia, após a ovulação, observem que existe um desenvolvimento ainda mais acelerado do endométrio, acelerado pela progesterona e também pelo estrógeno. Vigésimo oitavo dia, como não ocorreu a fecundação, nós vamos ter uma queda da progesterona devido à regressão do corpo lúteo e com isso nós vamos ter a descamação do útero. Então, nós mostramos um ciclo menstrual de 28 dias. Lembrando que o décimo quarto dia é o período fértil da mulher. Na verdade, é o dia fértil da mulher. E como o óvulo, ele tem de 24 a 48 horas de durabilidade, então nós vamos ter aí um período fértil de mais ou menos 3 dias antes do dia da ovulação e 3 dias após o dia da ovulação. Lembrando que esse ciclo em algumas mulheres, ele pode ter 30 dias, 35 dias. Agora, o ciclo menstrual, ele é muito importante, principalmente os hormônios produzidos pela hipófise e os hormônios produzidos também pelo ovário, você não pode esquecer. Então, sempre dá uma estudadinha, porque isso é muito importante para o vestibular. E eu vou aguardar você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais, pessoal!